Olá, esse é o Boletim UFIS. Inicia hoje dia 22 de agosto e vai até amanhã a oficina Dançando no Escuro, produzida para a edição desse ano do projeto Palco Giratório, realizado pelo Sesc Sergipe, com o apoio do Departamento de Dança da UFIS. A oficina acontecerá no departamento, que fica localizado na Avenida Ivo do Prado, número 612, bairro São José. Participem! Amanhã, dia 23, acontece a partir das 14h, no auditório da Didática 6 da UFIS, o Brasil Empreende, um evento que circula as regiões do Brasil a fim de incentivar o caráter empreendedor dos cidadãos. O evento é grátis e para fazer a inscrição é só pesquisar Brasil Empreende no site do Simpla, www.simpla.com.br, e selecionar a edição de Aracaju. E amanhã é o último dia da campanha EcoSolide, que distribui pontos de coletas para pilhas e baterias pelo campus da UFIS de São Cristóvão, a fim de que esses materiais possam ser descartados adequadamente. A campanha é resultado de trabalho da disciplina Introdução à Administração, do curso de Secretariado Executivo, em parceria com o Movimento Aracaju Lixo Zero e a Prefeitura de São Cristóvão. O Informe UFIS fica por aqui. Até mais!